Boa noite a todos, me chamo Samuel e vou estar apresentando aqui o relatório da disciplina de estágio supervisionado obrigatório 3. Bom, como hora de concentração desse estágio, se pautou na saúde e qualidade de vida, tendo o tema sendo segurança na realização de exercícios resistidos no ambiente da academia. A justificativa para esse trabalho, a atividade física sempre foi uma das melhores formas de promover a saúde e a qualidade de vida. Nesse cenário, a musculação se destaca pelo fácil acesso e segurança que oferece aos praticantes. No entanto, quando praticada sem a devida orientação ou em excesso, pode gerar o efeito oposto, sendo prejudicial à saúde e à integridade física através de lesões. Então, a justificativa desse desenvolvimento desse projeto foi justamente orientar a prática da musculação de forma segura, prevenindo assim o risco de lesões. Dessa forma, nossos objetivos foram conduzir programas de treinamento de musculação com base no conhecimento científico, estimular o desenvolvimento de valências físicas através da prática de atividade física bem orientada, averiguar possíveis medidas preventivas para lesões, possibilitar uma maior segurança no ambiente da academia através da orientação correta da execução dos exercícios e conscientizar o público-alvo dos benefícios e também dos cuidados necessários na prática de musculação. Como fundamentação teórica, nos baseamos nos estudos de Santana, 2008, que fala sobre os benefícios e os cuidados da prática da atividade física, Moreira, 2010, que relata e traz um aparato das principais lesões na prática da musculação, Pimentel, 2016, trata da importância do profissional da educação física no ambiente da academia, e o American College of Sports Medicine trata das diretrizes na prescrição de exercícios para individualidades de cada pessoa. Como metodologia, nossa metodologia se tratou, as intervenções foram fundamentadas nas diretrizes do American College of Sports Medicine e justamente trata da prescrição de atividade física de acordo com a anamnese e de acordo com a individualidade de cada indivíduo. As intervenções ocorreram nas dependências da Academia BodyFit, na cidade de Jacobina, onde se realizou a identificação e anamnese dos alunos iniciantes e avançados, o acompanhamento da rotina de treinos e a avaliação de riscos de lesão e adequação de condutas. As observações e intervenções ocorreram na BodyFit, localizadas na Praça 2 de Julho, Centro Jacobina, Bahia, dispondo de aproximadamente 1.200 clientes ativos com equilíbrio estatístico de gênero e faixa etária entre 12 e 70 anos, oferecendo as modalidades de musculação, treinamento, funcional, dança e lutas. Vale ressaltar que a Academia BodyFit possui três unidades, sendo uma no centro, que é exatamente desse endereço, da Praça 2 de Julho, e possui também mais duas unidades, onde também foram realizadas algumas intervenções. A intervenção 1 se realizou a identificação e anamnese dos alunos, tanto os iniciantes quanto os avançados, para que a gente pudesse ter uma noção de qual era o nível de condicionamento físico de cada aluno, para a gente poder fazer o acompanhamento dos treinos. A intervenção 2 também já se pautou no acompanhamento, realizando a correção de postura e a adequação de carga. Então, para isso, a gente já utilizou de algumas técnicas como 1RM em algumas máquinas, para a gente adequar a carga de alguns alunos que estavam realizando exercícios com a carga errônea e poderia acarretar em um risco maior de lesão. Na intervenção 3, fizemos a adaptação de treino visando o emagrecimento. Então, identificamos os alunos que tinham como objetivo o emagrecimento e fizemos uma adaptação no treino visando esse objetivo. Na quarta intervenção, já nos voltamos aos alunos que tinham como objetivo a hipertrofia e fizemos adaptações de treino visando a hipertrofia. Na intervenção 5, nos pautamos principalmente na execução de exercícios complexos, principalmente no público feminino. Alguns exercícios como estife, agachamento sumô, agachamento búlgaro, exercícios que requerem um nível maior de consciência corporal e, consequentemente, também apresentam um risco maior de lesão. Então, na quinta intervenção, nos focamos muito em orientar a prática desses exercícios que são um pouco mais complexos de se realizar. E na última intervenção, realizamos novamente o acompanhamento de correção postural e na execução dos exercícios, mas principalmente em especial com o público idoso que, devido a algumas limitações físicas, requerem um cuidado ainda maior para evitar o risco de lesão. E, na sua vivência de estágio, concluímos que a prescrição de exercícios deve contemplar os objetivos e individualidades do aluno e garantir a segurança deste. Desse modo, é imprecedível que seja orientada por um profissional da área capacitado para tal. Consideramos que os objetivos e propostos esperados foram alcançados, visto que houve progresso na conscientização dos alunos que participaram da intervenção a respeito dos cuidados necessários na prática da musculação para que estes obtenham seus benefícios de maneira segura e saudável. Em suma, essa experiência de estágio possibilitou um aprendizado no que diz respeito à realidade da atuação do profissional da educação física no ambiente da academia, das possibilidades, dificuldades e conhecimento das situações cotidianas que podem vir a ocorrer neste ambiente. Essas são as nossas referências. Obrigado.